O Miguel tá ligando a TV Bom dia, gente! Eu tô falando baixinho Porque o pai tá tomando banho E aí eu vou lá embaixo pegar As xícaras do chocolate Vamos lá com a mamãe A gente ainda tá de pijama Vamos lá Abre a porta Vamos lá pegar O presente do seu papai Hoje o Miguel acordou muito, muito, muito cedo Ele acordou nove horas, gente Olha minha cara de louca Olha minha cara Que eu editei vídeo pra vocês até Duas da manhã Olha lá, olha lá Olha lá, velho Vou apertar O que que você vai dar pro seu pai De 20 anos de paz? Eu tô nervosa, gente Eu achei que ele ia ficar na cama Porque aí eu ia fazer um café da manhã E já ia lá pegar Mas o Miguel acordou e acordou todo mundo Vamos lá pegar o seu pai Vamos apelhar o papai Vamos 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.